Bom, bem-vindos André, Paulo e Alexandre, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Estou aqui de volta, não é? Para lançar o vosso último single, Voa, que acabámos de ouvir. Não vimos até ao fim, mas se vocês quiserem, põe no YouTube. Voa, sangue ibérico e sajam. Ou em todas as plataformas digitais. Como é? Estão contentes com este resultado? Com este novo single? Bastante. Bastante. Eu sei que estão muito orgulhosos este videoclipe. É verdade. Que escolheram um sítio muito bonito, um mirador. Santa Luzia. Santa Luzia. Fámos muito frio. Santa Luzia, isso está longe. A Lisboa é alfabeto. A Lisboa, ok. Ah, ok. Santa Luzia é alfabeto. Tem sido incrível. Tem dado por todo lado a dar entrevistas, não é? É verdade. Estão muito revisitados. É verdade. Vocês formaram-se, já falámos sobre isso, já falámos da vossa formação, foi um bocadinho inusitada, não se conheciam propriamente e agora já são um grupo forte, não é? É verdade. É verdade. Tem sido incrível. Este Voa tem sido também um reflexo disso. Este voo que temos feito até aqui e tudo aquilo que temos passado até chegar aqui e para assistir este trabalho, tem sido incrível. E é um orgulho imenso poder ver aquilo que fizemos e pronto. É porque o momento tem que ter um vídeo de gravar e estar no ar. Um bocadinho. Ou seja, entre fazerem o vídeo e passar agora para ser público. Um bocadinho. Um bocadinho. Vocês têm ainda essa sensação, que eu acho que ficam mal. E ficamos sempre assim... Respiramos, não respiramos, se calhar agora. Vocês cantam enquanto estão a fazer o videoclip ou só mexem a boca? Não, não estamos. Porque a música está por trás, não é? Sim, mas é difícil. Fazer playback sem cantares é muito mais difícil. Eu gostava sempre de ver um videoclip, mas sem a parte da música seria sempre uma coisa... Se tivesse alguma captação de som, ouvia-se lá alguém a cantar tudo. Exato, assim baixinho. Este é o novo single. Para o vosso álbum, que segue, será também o primeiro. Quando é que isso virá para o ar? Está em breve. Como é que se vai chamar? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos, nem pensámos nisso. O álbum já está quase a sair. Já está quase a sair, mas já está terminado? Já, já. E os temas que vos inspiram têm a ver com o quê? Amor? Sim, basicamente o amor, sim. Amor? Basicamente o amor, sim. Este disco reflete-se... Tem várias coisas, tem muitas coisas. Tem vários estilos musicais, tem várias abordagens em termos de letra... Pop? Não, Pop. Ah, Pop. Talvez a gente estava a imaginar agora no voo. Não descartamos. Não quem sabe. Não descartamos a participação, quem sabe. Não descartam, não é? Não, mas temos ali várias vertentes. E essa mistura eu acho que está bastante interessante. E faz sentido, não é? Faz sentido, não é? Faz. Tem esta mistura, não é? De Portugal e Espanha e... Faz porque somos nós. Somos nós. As nossas raízes. As nossas raízes com qualquer coisa mais moderna. Nunca perdendo aquilo que nós somos. A tradição. Vocês sentem que estão assim a crescer, agora que vocês já têm o álbum todo fechado. Vocês sentem que música a música vocês vão crescendo? Sim, completamente. Completamente. E a gravadora do disco crescemos muito. Sim, sim. Portanto, a música é mais pequena do que a décima? Não. Essa é a pergunta que nós queríamos fazer. É bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, mas foi o primeiro álbum. E o primeiro álbum é sempre uma experiência. Porque quando entramos no estúdio para gravar, aquilo que nós imaginamos que é, acaba por não ser. E aquilo que nós fazemos, às vezes, ao vivo, no estúdio, às vezes nem faz sentido. Exato. E depois, às vezes, o que as pessoas escolhem como single, como música principal, não é necessariamente o que vocês escolhem. Os gostos pessoais de cada um. Exatamente. Somos três e cada um tem a sua pessoa favorita. Quem é que escolheu este single, o Voa? Quem é que foi? Foi tudo. Foi uma escolha logo geral que devia ser o single. Ok. E qual é que é a música que vocês acham que vem a seguir a este Voa? É difícil. Mas existe uma escolha que todas as antigas? É esta. Não. Existem três gostos diferentes. Ah, ok. Isso é giro. Então vai haver um outro. O que eu acho, pelo menos eu vejo assim, é bom porque quer dizer que para nós há músicas que podemos apresentar e que nós gostamos delas. Muito bem. E presunto, preferem o de Portugal ou o espanhol? Espanhol. 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 E queijo? Queijo. Queijo. Português ou Espanhol? Português. Português também. As ondas. Tem as ondas? Depende das ondas. Sim, verdade. Malta, muito obrigado por terem vindo. Nós estamos ansiosos para receber o vosso primeiro álbum. Isto, ficamos à espera. Muito obrigado. E, por enquanto, vejam e ouçam o Voa. Exato. Estás disponível. Amanhã... Eu não. Eu não vou estar cá. Sara e o Fábio estão cá para a emissão de sexta-feira 13, com os Mega Drive, azeitonas e muito mais e eu apresento o Black Friday onde recebemos a Luisa Barbosa e o Kim Bé fiquem bem e obrigada muito obrigada